Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à 16ª Sessão Ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taquetes Chichizaco. Presente. Todos os vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Mauro para ler uma passagem da Bíblia. O Senhor é bom para que os eles confiam. Para a alma que o procura, é bom é esperar em silêncio o socorro do Senhor. É bom para o homem carregar o julgo desde a sua mocidade. Coloco em votação a ata da 15ª Sessão Ordinária de 2020. Os que forem favorar permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Passamos ao expediente. Pedimos ao Sr. Secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Pedimos ao Sr. Secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Projeto de lei nº 35, de 29 de setembro de 2020. Cima a receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2021. José Tadeu de Resende, prefeito municipal de Piedade, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei. Do orçamento do município. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Piedade para exercício de 2021. Estima a receita fixa a despesa de R$ 140.530.000. Dos orçamentos dos poderes executivo e legislativo. Artigo 2º. O orçamento do poder executivo para exercício de 2021. Estima a receita de R$ 140.530.000. E fixa a despesa para o poder legislativo de R$ 2.760.000. E R$ 137.770.000 para o poder executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com os seguintes de urbamento. Parágrafo 2º. A despesa dos poderes executivo e legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional, funcional, programática e de natureza econômica, distribuída da seguinte maneira. Artigo 3º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43 do parágrafo 3º da Lei nº 4.320, barra 64, será realizada em cada fonte dos recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins e abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, inciso 1 da LRF. Parágrafo 2º. O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto no artigo 8º e 42 e 50. Artigo 4º. Para efeitos desta Lei, o Poder Executivo é autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Não errarão o limite previsto do inciso 1 deste artigo. Os créditos destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. A presente lei vigorará durante o exercício de 2021, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de setembro de 2020. José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 37, de 30 de setembro de 2020. Autorizo o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transitória pelo período de três meses com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, com o custeio dos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, como incremento das ações de enfrentamento do Covid-19 e das outras providências. José Tadeu de Resende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou isso e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção especial e transitória à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, no valor de R$ 720 mil, na forma para que as finalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. O valor mencionado no caput será repassado à entidade das parcelas mensais, sobre as quais não incidirá qualquer tipo de reajuste. Artigo 2º. A subvenção referida no artigo anterior se destina a atender as despesas de custeio para a disponibilização de cinco leitos de UTI exclusivos para pacientes com diagnósticos confirmados de infecção por coronavírus, incluindo despesas com profissionais, materiais e medicamentos diretamente relacionadas, exceto tomografia computadorizada. Parágrafo 1º. Para recebimento da subvenção, a entidade deverá estar habilitada na forma da legislação vigente. Parágrafo 2º. Fica prometida terceirização de mão de obra dentro da legislação civil, trabalhista e previdenciária aplicável. Parágrafo 3º. As empresas terceirizadas que venham a ser contratadas para a concepção do objeto da presente lei terão um prazo improrrogável de 30 dias a partir da celebração da parceria com a entidade, para apresentar a comprovação de regularidade trabalhista e fiscal com a Fazenda Nacional, sob pena de imediata substituição por pessoa jurídica que preencha este requisito. Artigo 3º. As despesas com execução desta lei ocorrerão por recursos oriundos do Ministério da Saúde destinados ao custeio de leitos de UTI para combate ao coronavírus, de forma das portarias nº 237, de 8 de 3 de 2020, 414, de 18 de 3 de 2020 e 568, de 26 de 3 de 2020, todas do Ministério da Saúde, bem como aquelas que sucederam para o custeio do mesmo objeto. Artigo 4º. O ajuste celebrado como fundamento nesta lei terá prazo de vigência de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação por período da mesma ou menor duração, medida que houver repasses de outros antes da Federação para a mesma finalidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir do recebimento do repasse. Prefeitura Municipal de Pedade, 30 de setembro de 2020. José Tadeu do Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 38, de 30 de setembro de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção especial e transatória pelo período de três meses, com a possibilidade de prorrogação à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, para o custeio de serviços de tomografia computadorizada, como o incremento de ações em enfrentamento ao Covid-19 e da outras providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona o seguinte lei. Art. 1º Ficultivo Municipal autorizado a conceder subvenção especial e transatória à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, no valor de R$ 180 mil, na forma e para as finalidades previstas nesta lei. Parágrafo único. O valor mencionado no caput será repassado à entidade em parcelas mensais sobre as quais não incidirá qualquer tipo de reajuste. Art. 2º A subvenção, referida no artigo anterior, se destina a atender despesas de custeio para a realização de exames de tomografia computadorizada para pacientes do Sistema Único de Saúde, como forma de diagnóstico da infecção por coronavírus, incluindo despesas com profissionais, materiais e insumos diretamente relacionados. Parágrafo 1º Para recebimento da subvenção, a entidade deverá estar habilitada na forma da lei da legislação vigente. Parágrafo 2º Fica permitida a terceirização de mão de obra dentro da legislação cível, trabalhista e previdenciária aplicável. Parágrafo 3º As empresas terceirizadas que venham a ser contratadas para a concepção do objeto e presente lei terão o prazo imporrogável de 30 dias a partir da celebração da parceria com a entidade para apresentar a comprovação da regularidade trabalhista e fiscal com a Fazenda Nacional, sob pena de imediata substituição por pessoa jurídica que preenche este requisito. Artigo 3º As despesas com a execução desta lei correrão por recursos oriundos do Ministério da Saúde destinados ao combate ao coronavírus nos termos dos variados atos normativos editados com esta finalidade. Artigo 4º O ajuste celebrado com fundamento nesta lei terá prazo de vigência de 90 dias com possibilidade de prorrogação por períodos sucessivos da mesma ou menor duração à medida que houver repasses de outros entes da Federação para a mesma finalidade. Artigo 5º Essa lei entre vigor na data da publicação com efeitos financeiros a partir do recebimento do repasse. Prefeitura Municipal de Predade 30 de setembro de 2020 José Tadeu de Resende Prefeito Municipal Projeto de Lei nº 13 de 1º de outubro de 2020 dá a denominação da estrada municipal Francisco Salles da Luz à estrada PDD 060 no bairro dos Luzes. Prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Predade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º A estrada municipal PDD 060 que liga a rodovia José Carvalho ao bairro dos Luzes passa a ter a seguinte denominação estrada municipal Francisco Salles da Luz. Artigo 2º As despensas decorrentes no presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 1º de outubro de 2020 Vereador José Anésio Xavier Lemos Os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica para seus pareceres, jurídico e a seguir as comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento nº 82 de 2020 Questiona se a estrada do bairro dos Pires está apta a receber denominação. Sr. Presidente Requeira mesmo ouvir o degrado plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o Sr. Prefeito se a estrada municipal PDD 128 que faz a ligação entre o final do asfalto do bairro do Gurgel até a igreja adventista do bairro dos Pires está apta a receber denominação. Em caso afirmativo favor enviar coquido local. Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolinda Silva 29 de setembro de 2020 Vereador Mauro Vieira Machado Em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir coloque a votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados quem forem contra que se levante Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 83 de 2020 Questiona se a rua no bairro Campininha está apta a receber denominação Senhor presidente Requeira mesmo ouvir de grande plenário as atendidas das demais posições regimentais que se questione o senhor prefeito se a rua projetada 13 do bairro Campininha está apta a receber denominação Em caso afirmativo favor enviar coquido local Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 2 de outubro de 2020 Vereador Alex Pinheiro da Silva Em discussão o requerimento Não havendo quem que discutir coloque em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem em conta que se levantem Requerimento aprovado por todos os vereadores Requerimento número 84 de 2020 Voto de pesar pelo falecimento do senhor Celso Pedroso dos Santos Senhor presidente Requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Celso Pedroso dos Santos Pessoa muito conhecida e estimada em nosso município Fato ocorrido no dia 4 de 10 de 2020 Requeiro ainda que após a deliberação de ciência Família Lutada Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 5 de outubro de 2020 Vereador Vagno Itaqueixe Oshizaco O voto de pesar será encaminhado à Família Lutada Não havendo mais matéria no expediente Nem vereador escrito para o Tiva Líbia Passamos para a ordem do dia Projeto de lei número 4 2 de 2020 altera a redação do inciso terceiro suprime o íntimo e quarto e os parágrafos terceiro e quarto todos os artigos segundo da lei municipal 4098 de 15 de abril de 2010 que transforma a área rural margem da represa Itupararanga em área de expansão urbana o projeto já foi lido senhor despensa a leitura passamos a leitura então das comissões parecidas das comissões as emendas as emendas das comissões emenda número 1 ao projeto de lei número 4 de 2020 acrescenta-se ao projeto de lei número 4 de 2020 o seguinte inciso e parágrafo no artigo segundo artigo segundo inciso 4 contribuir com valor de 200 mil reais em materiais de construção para urbanizar terreno da câmara municipal localizada de fronte à rua Francisco Antônio Corrêa com o objetivo de nele edificar um centro de convivência com edificação de box área de alimentação banheiros contando inclusive com o projeto paisagístico e equipamentos esportivos sendo orçamentos pedidos e execução providenciados pela prefeitura municipal parágrafo 4 ficará a cargo do poder executivo em momento oportuno a elaboração do projeto técnico específico que será utilizado na implantação da exigência estabelecida no inciso 4 justificativa a presente proposta de emenda tem por objetivo alterar os expositivos para adequá-los a novas contrapartidas recebidas pela municipalidade em relação ao loteamento instância aires câmara municipal de piedade 30 de setembro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente e Benedito Alves dos Santos membro emenda número 2 ao projeto de lei número 4 de 2020 altera a emenda do projeto de lei número 4 de 2020 passando a ter a seguinte redação altera a redação dos incisos 3 e 4 do parágrafo 4 e suprime o parágrafo terceiro todos os artigos segundo da lei municipal número 4 098 de 15 de abril de 2010 que transforma a área rural à margem da represa da Itupararanga em área de expansão urbana justificativa a presente proposta de emenda tem por objetivo adequar a emenda do projeto de lei as alterações propostas câmara municipal de piedade 30 de setembro de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro comissão de finanças e orçamento processo número 7.495 de 2020 projeto de lei número 4.004 de 2020 autoria do poder executivo altera a redação do inciso 3º suprime o inciso 4º e os parágrafos 3º e 4º todos os artigos 2º da lei municipal número 4.098 de 15 de abril de 2010 que transforma a área rural da margem da represa Itupararanga em área de expansão urbana parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções a presente projeto de lei Nelson Costa Oliveira presidente Jorge de Souza Biscais Jr vice-presidente Wagner Taquecha Chisaco membro comissão de obras e serviços públicos processo número 7.495 projeto de lei número 4.004 Autoria do Poder Executivo altera a redação do inciso 3 e suprime o item 4 dos parágrafos 3º e 4º todos os artigos 2º da lei municipal número 4.098 de 15 de abril de 2010 que transforma a área rural à margem da represa Itupararanga em área de expansão urbana parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções a presente projeto de lei Sala das Comissões 1.10.2020 Marli Aparecida Gordinho presidente Mauro Vieira Machado vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro Coloco em discussão a emenda número 1 ao projeto de lei 4.2020 não havendo quem queira discutir coloque votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem emenda aprovada por todos os vereadores coloco em discussão a emenda número 2 sobre o projeto de lei 4.2020 não havendo quem queira discutir coloque votação pelo processo simbólico que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem emenda aprovada por todos os vereadores coloco em discussão o projeto de lei com as emendas não havendo quem queira discutir coloque votação pelo processo simbólico que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores será encaminhada a comissão de justiça redação para elaboração da redação final projeto de lei 1220 que altera a lei municipal 4615 de 12 de fevereiro de 2020 projeto também já foi lido o senhor despeça a leitura peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões comissão comissão de justiça e redação processo número 7590 de 2020 projeto de lei número 12 de 2020 de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva altera a lei municipal número 4615 de 12 de fevereiro de 2020 parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções a presente projeto de lei sala das comissões 1 do 10 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lênis vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco a votação pelo processo simbólico os que forem favoráveis permaneçam sentados que forem contra que se levantem projeto aprovado por todos vereadores projeto de decreto legislativo número 8 de 2020 confere a senhora Rosalina Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita o projeto já foi lido o senhor despeça a leitura não tem parecer tem parecer o senhor secretário que faça a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação processo número 7.587 de 2020 projeto de decreto legislativo número 8 de 2020 de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira confere a senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções a presente projeto de decreto legislativo sala das comissões 1 de 10 de 2020 Samuel Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lemos vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro comissão de educação cultura saúde e assistência social processo número 7.587 de 2020 projeto de decreto legislativo número 8 de 2020 de autoria do vereador Nelson Prestes Oliveira confere a senhora Rosalina Rolim Nunes a distinção de professora emérita parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo sala das comissões 1 de 10 de 2020 geral da mança Vieira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Samuel Oliveira Guimarães membro em discussão o projeto não havendo quem que discutir coloque em votação pelo processo simbólico que forem favoráveis permaneçam sentados que forem enquanto que se levantem projeto decreto legislativo aprovado por todos vereadores projeto decreto legislativo número 9 de 2020 confere a senhora Marlene Amanso Vieira de Oliveira a distinção de professora emérita peço ao secretário que faça de todos os pareceres comissão comissão de justiça e redação processo número 7.593 de 2020 projeto de decreto legislativo número 9 de 2020 de autoria da vereadora Marli Aparecida Godinho parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo sala das comissões 1 de 10 de 2020 Samuel Oliveira Guimarães presidente José Anésio Xavier Lênis vice-presidente Benedito Alves dos Santos membro comissão de educação cultura saúde e assistência social processo número 7.593 de 2020 projeto de decreto legislativo número 9 de 2020 de autoria da vereadora Marli Aparecida Godinho parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo sala das comissões 1 de 10 de 2020 geral da mança Vieira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Samuel Oliveira Guimarães membro em discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloque em votação pelo processo simbólico que forem favoráveis permaneçam sentados que forem conta que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores só lembrando os senhores que segunda-feira nós não teremos sessão em virtude do feriado da padroeira e dia das crianças então voltamos dia 19 no mesmo horário agradeço a presença dos senhores vereadores senhoras vereadoras dos senhores senhoras presentes declaro encerrado ao presente sessão do feriado do feriado do feriado e do feriado